Música Grata pela sua presença. A Dana, que tem uma escola de dança, ela vai falar porque ela representa o Brasil lá fora e quantas e quantas cidades já percorreu? Dois minutinhos para você falar. Boa noite. Obrigada, Darcy. Darcy sempre apoiando a arte para nós, artistas, e isso é muito importante. Eu sou bailarina desde os quatro anos, sou diretora artística do Dana Elfareda Estúdio de Dança e eu represento o Brasil nos países árabes e, neste ano, eu comecei a fazer uma turnê nos outros países também. Então, fui para a Europa, fui para o Chile, Egito, Dubai, Líbano, todos os Emirados Árabes e hoje eu trouxe uma dança diferente. Eu trouxe uma dança que está fazendo muito sucesso no estúdio, que é o Street Dance. Essa coreografia foi representando a Chica da Silva, porque o nosso espetáculo deste ano foi sobre o empoderamento feminino e sobre as mulheres que foram muito importantes na nossa trajetória. E a Chica da Silva, muitas pessoas esquecem, mas ela foi muito importante para nós. Então, hoje, a Camila vai representar a Chica da Silva para vocês. Eu espero que todos vocês gostem. É uma homenagem também à nossa consuleza. Espero que ela goste. Não sei se ela conhece o Street Dance. e hoje vai conhecer e está convidada para conhecer o nosso estúdio, conhecer um pouco do nosso trabalho. Tchau, 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 tchau.